E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando sobre o jogo Limbo, um dos jogos mais lucrativos aqui no site da Betfair. Então vamos lá! Pessoal, aqui tem um multiplicador que vai dar desse foguete e ele vai multiplicar o seu valor de aposta. Mas depende de quanto você seleciona aqui o saque em. Esse valor vai multiplicar o seu valor. Exemplo, se eu conseguir aqui um multiplicador do foguete de 2x, eu vou conseguir ganhar. Então 10 vezes 2 vai dar 20. Eu transformo esses 10 reais em 20 reais. Mas você pode mudar aqui, esse valor, botar 1.5. E eu vou apostar 10 reais. O multiplicador deu 5.50. Então foi acima de 1.5. 10 vezes 1.5 dá 15. Então esses 10 reais virou 15 reais pessoal. Funciona dessa forma, ele vai multiplicar o seu valor. Então vamos lá, vou novamente aqui. Não bateu agora. Então o melhor método para estar ganhando e recuperando esses valores perdidos é utilizar o Gale, pessoal. Eu coloco aqui no 2x, eu perdi 10 reais. Eu coloco 2x aqui e vou iniciar com 10 reais. Eu preciso de um multiplicador de 2x. Mas eu tenho mais chances para estar ganhando esse valor. Não bateu. Agora eu vou dobrar esse valor. 2x. Vou com 20 reais agora. Não bateu. Vou dobrar novamente. Vou dobrar novamente. Vou com 40. Bateu agora, pessoal. Eu recupero tudo aquele valor anterior. E eu ainda lucro o meu valor inicial, que foi de 10 reais. Então eu recuperei aqueles 10 reais que eu perdi. Eu volto agora novamente com 10 reais iniciais. Vamos lá. Está fazendo o desenheiro aqui. Bateu de primeira. Essa não bateu. Eu vou ter que dobrar o meu valor. Vou com 20 reais. Não bateu. Vou com 40 agora. Eu dobrei. Não bateu. Vou com 80 reais. Bateu agora, pessoal. Já estou com 3.604. Vamos só lucrando com essa estratégia. Utilize com mederação, pessoal. Não fique seguindo toda hora. Você pode estar correndo mais risco aí no mercado. Então o que eu faço para estar evitando as sequências de velas baixas? Eu coloco aqui o saque no menor. O valor também em 1 real. Boto no automático. E dou um start. Ele vai estar fazendo apostas no automático. Ele vai estar tirando aí. Sem ganhar nada. Você aqui ganha centavos. Isso aqui é só para estar tirando velas baixas. E lá na frente, a gente possivelmente pode estar pegando velas altas. Eu apertei no botão cancelar. E ele parou. Eu coloco agora no manual. Boto no 2x aqui novamente. E boto no 2x aqui também. 10 reais. Você pode apertar no 2x ou você digita o valor. Então vamos lá. Começando de novo. Não bateu. Vou dobrar o meu valor. Bateu 26x, pessoal. Volta com 10 reais novamente. Bateu de primeira. Então parece que agora está saindo velas altas. Eu vou com 40 reais iniciais. Mas comece com 1% da sua banca, pessoal. Que é o recomendado. Você tem que seguir a gestão para você estar conseguindo mais gailys e estar recuperando os seus valores. Bateu de primeira com 40. Não bateu agora. Vou dobrar. Bateu de segunda, pessoal. 3.703 reais. Muito top a estratégia do gaily. Vou fazer novamente. Vou tirar esses valores aqui. Para estar evitando vela baixa. Vou dar um automático. Vai estar passando as velas baixas aí. Já está rolando. Lá na frente. Eu paro aí. Eu parei aqui agora. Coloco o 2x novamente. Coloco aqui o 2x também. Está 10z ali. Pronto. Vamos iniciar com 10. Último teste para finalizar. Volto no manual. Fazer a porta. Não bateu. Infelizmente. Vou dobrar. Não bateu. Entramos em uma vela baixa. Ah, eu estou com medo de continuar. Eu parei com 20. Então na próxima. Eu iria com 40 reais. Mas eu posso tirar isso. Eu posso sair dessas velas baixas aqui. Eu boto o mínimo valor. Mínimo também aqui. E dou o automático. Lá na frente. A gente continua de novo. Olha. Deixa eu sair das velas baixas aí. Pronto. Eu parei, pessoal. Agora vamos continuar lá. Eu continuei com 40. 40. E volto no manual. Agora eu vou apostar. Já bateu de primeiro, pessoal. Você evita perdas aí. Evite sequências de perdas. Que é aquilo que quebra banco, pessoal. Então essa estratégia é muito boa. Muito boa mesmo. Recomendo para quem tem banca baixa, banca alta. Então segue com sabedoria. Tenta aí uma estratégia boa. Você consegue, bate a sua meta e sai do mercado. Valeu, pessoal. Tenta aí uma estratégia boa. Tenta aí uma estratégia boa. Tenta aí uma estratégia boa. Tenta aí uma estratégia boa.